Olá povo, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje, vocês estão me vendo aqui de óculos porque eu tô hoje com a vista ardendo um pouquinho Mas eu tô aqui hoje pra contar pra vocês que eu tô inaugurando um novo quadro aqui no canal E o nome do quadro é Seja Rica, deixa eu explicar um pouquinho do quadro pra vocês Esse quadro é pra ajudar você mulher e a mim também, é claro, porque a cada dia eu aprendo um pouquinho mais A se tornar uma pessoa rica, os homens também são bem-vindos nesse canal, então não fiquem tristes Mas o foco realmente é o universo feminino, pra que a gente conquiste a nossa independência financeira E não fique dependendo de homens e de ninguém, né? Pra se sustentar Então eu convido a todos vocês a... Oi! Então eu convido a todos vocês, mulheres e também homens, a me acompanharem nesse quadro Que vai acontecer todas as quintas-feiras aqui no canal Esse quadro é pra falar sobre independência financeira, pra ajudar a vocês e também a mim A conquistar a tão sonhada independência financeira Então logo nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o que é independência financeira O que é independência financeira pra você? Para o vídeo, escreve aqui embaixo o que é independência financeira pra você Pra gente ver se a gente concorda no que é independência financeira Bom, o que é independência financeira? Eu sei que muitos vão dizer que independência financeira é se sustentar Sair da casa dos pais, se sustentar através do trabalho Não ter que pedir mais dinheiro pro seu pai ou pra sua mãe É pagar aluguel e etc, etc, etc E no fundo você tem um pouquinho de razão Ser independente financeiro não é simplesmente sair da casa dos pais E se sustentar com o solo do seu trabalho Ser independente financeiramente é você não precisar trabalhar pra se sustentar, pra viver Ou seja, o seu dinheiro trabalha pra você Trabalha por prazer, você trabalha pra complementar essa renda pra poder viver numa situação melhor Agora, ser independente financeiro é exatamente isso É não precisar trabalhar Enquanto eu tô aqui conversando com vocês, enquanto eu tô numa roda de amigos O meu dinheiro tá trabalhando pra mim E como que o meu dinheiro trabalha pra mim? Através de investimentos E isso a gente vai falar em outros vídeos Então, nesse primeiro vídeo é basicamente isso Pra convidar você que tá aí do outro lado A comparecer aqui no canal toda quinta-feira às 9 horas da manhã Pra ver vídeos de economia Vídeos que vão te ajudar a economizar Que vão te ajudar depois do futuro a investir Vão te ajudar muito na sua educação financeira Na educação financeira da sua família Hoje em dia é muito importante que a gente saiba Economizar pensando no futuro Então fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa boa por aí E se você já quer começar a acompanhar toda terça-feira Já há cerca de um pouco mais de um mês Já rola lá no blog Post de economia Então eu vou deixar linkado aqui no box de informações Vocês vão lá visitar meus posts de terça-feira Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Então só pra que vocês entendam As quintas-feiras agora vai ser vídeo de educação financeira E os vídeos que rolavam aqui as quintas-feiras Vlogs e vídeos de do it yourself Vídeos de gastronomia Então esses vídeos aleatórios Esses vídeos diversos Eles vão ficar agora aos sábados E as quintas-feiras a gente está inaugurando a partida Dessa semana o Seja Rica Então se você não é inscrito Corre pra se inscrever Ative as notificações E dá um like nesse vídeo Compartilha pra todo mundo ficar sabendo dessa novidade E não deixem de acompanhar Um beijo e até o próximo vídeo